De leilão 90, nós temos aqui um Heavy Sixer que não tá no leilão, te peguei, mas tem um desmaque, opa, louco, pois é, desmaque só a carcaça, beleza, tá bonitinho, lindinho, pra quem quiser, só pra repor o miolo, então vamos lá, então nós temos aqui lacrados, esse é o Riverhead Kibe, mega super raro, que vai sair colorido ou preto e branco no seu computador, no videogame, dependendo do, que ele é um PAU-G, nós temos aqui o Atari Force, do Atari Defender, completinho aqui, ó, muito bonitinho, e, ah, esse é o Hockey Popeye, esse Popeye é raro, hein, esse aqui tá anunciado por 300, então, esse aqui é da, do Tyon Cooper, aí nós temos aqui um Astro Blast na caixa, esse Epic Jumpman, que é do Atari Computer, não é pra 2600, Bom, nós temos aqui um cartucho Super Blackout, tipo 5200, um Game Boy Color, o Zeebo, USB, né, pra você clicar no Play 3, PC, Raspberry Pi, aí tem um bocadinho de manual, pra galera aí que quer colocar na sua coleção, colocar na sua coleção, uia, nós temos aqui um Tron, botando um pedacinho aqui, mas é um Tron, bonitinho, aí nós temos aqui vários Activision, tem, ah, esse Indy 500 aqui, pra usar o controle Driven, tem vários Activision bonitinhos, cheirosos, aí nós temos, ah, ó, Shark Attack, Wills of War, Big Bird DBC, ah, esse aqui também é raro, hein, pra galera que gosta de joguinhos exóticos, esse aqui é o World, não sei das quantas lá, então, esse aqui é do Tyon Cooper, Jay Choi, Guns Halle, Mountain King, Esse Pac-Man aqui é o único que é Re-Label, Hiders of Lost Ark, Jenna Jones, Vanguard, ah, esse aqui, minha letra, caligrafia lenda, K-Stone Capers, Donkey Kong, tá, funciona, analogicamente, é Tron, Kioskis, Night Diver, Spaceware, Young Man, Jet Plane, Mr. Pac-Man, ó, só jogaço, só jogaço, esse aqui é uma caixinha vazia, de locadora, pra quem quer ter na coleção, ah, esse aqui são seis jogos que funcionam, tá, então seis funcionam, e tem combate, essa cartinha aqui, eu acho mó barato, ó, tudo tema de videogame, retrocomputers, tudo pixelado, é muito bacana, comprei um lotezinho do amigo meu, então vai ter nesses, alguns próximos leilões, bem bacana, uma hora acaba, e aqui, gente, ó, seis, seis dados exclusivos iPlay, ok, tá, então tem seis, esse aqui é só o frente e verso, tá, mas na verdade são só seis pra escolha, ok, aí tem o sétimo, que é esse cara aqui, do have sixer, esse sétimo, não vou vender separado, e também não vai estar em multileilão, ele vai ser exclusivo, a partir de agora, de quem comprar o Multicard, ou de quem escolher ele pra multileilão, tá, então esse tato ficou exclusivo pro no card, e aí tem nossos três troféuzinhos, que mora a cabo, a gente tem, uma, a capinha também, tudo produto usar e play, e aí alguns joguinhos Playstation 2, né, alguns joguinhos bacana, pra quem gosta de esporte, ou gosta de aventura, enfim, eu acho que eu não esqueci nada, né, mas tá aqui, esse é o leilão 90.